Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pi. Olá pessoal, salve salve a todos vocês que estamos assistindo nessa terça-feira e hoje. Estamos em andamento até o nosso destino final que é a Espanha. Então, vem com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Paramos agora para trocar o cartão, esticar as pernas, aproveitar e jogar lixo, repor as águas, tudo essas coisas. Estamos aqui num parque, bastante passarinho cantando. Vou virar a câmera para vocês verem melhor. Aqui ao fundo tem os brinquedos para as crianças. Aqui é para depósito de lixo. Você jogar o seu lixinho fora, lixo normal e lixo reciclado. Tem umas mesinhas, você fazer um piquenique gostoso. E aqui fica a casa de banho. Não tem duche nesse aqui, mas em alguns parques você encontra a duche. Também é lixo. Aqui à frente, onde ficam os caminhões, as vagas para caminhões. Bastante árvores. Hoje o dia está assim, gente. Nublado, fresquinho, gostoso. Aqui tem uma coisa bem interessante que eu achei. Que eu vim buscar água. E aonde pega água é assim, antigo. É assim, antigo. Você tem que virar aqui a bolinha. Esperar uns momentos, a bomba. Daí sai a água. E aqui são as casas de banho. Tem para deficiente e tudo. E agora, bora trabalhar. Porque nós ainda estamos na França. E hoje temos que chegar até a Espanha. Temos bastante tempo porque só vamos descarregar amanhã na primeira hora. Mesmo assim, nós não gostamos de ficar enrolando muito na estrada. Então, bora, bora, bora trabalhar. E aqui estamos nós. Mais uma vez. Próximo, a fronteira com Espanha. Agora o Ariel vai no jet para a segunda hora. Já trabalhou já um bocado, né, Ariel? Já trabalhei. Já fiz quatro horas. E agora, mais quatro horinhas para parar para fazer nossa pausa, né? Pois, hoje vamos fazer pouco horário. Porque não convém chegar em Madrid. Porque Madrid é perigoso. Vamos ficar na metade do caminho. Metade do caminho que eu digo. Metade do caminho, não. Com um pouquinho antes, né? Próximos a Madrid, mas em um lugar que seja seguro para ficarmos. Exatamente. Aqui, como vocês estão vendo, o vidro fica horrível de sujo. Porque tem que ficar limpando aqui o para-brisas toda hora por causa dos bichos. Então, é terrível. 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 E aqui estamos nós. Ainda em território francês. Um dia maravilhoso que eu gosto de viajar, assim, nesse dia nublado. É bem gostoso. Não tem o sol batendo no braço, né, Ariel? Quantos graus nós estamos hoje? 22 graus e meio. 22 graus e meio. Não tem o sol, não tem o sol lá fora. Sem sol, né? Sem sol. É... Dá a impressão de que vai vir água. Vai chover. Será? Que vai chover? Eu estou achando que sim. Não vi a previsão, mas dá a impressão. Está bem escuro aí para frente. Para o lado da Espanha está bem escuro. Então, pode ser que venhamos a pegar chuva. É assim, os dias de sol é aquele dia lindo, né? Aquele céu azul, aquele dia maravilhoso. Só que batendo no caminhão o sol para dormir é terrível. E também para a pele também é terrível, né? Fica queimando. Agora, quando está o tempo assim, ó. Nublado. É para viajar quando está nublado, né? Sim. Porque não é tão quente, né? Para viajar agora quando está o sol. Ou está chovendo, é muito perigoso. Sim. Então, a melhor temperatura para viajar é quando está assim, nublado. Agora, de beleza é quando está o sol, né, Ariel? Ah, com certeza. Ah, de beleza. Com certeza. O sol brilhando é alegria, né? É alegria quando o sol está brilhando. Então, é sempre muito bom. Quando está chovendo já é triste, né? E agora vamos pegar aqui um desvio. Estamos aqui na região de Navarra. A Nacional 121A está toda em obras que eles estão recapiando, trocando o alcatrão, trocando o asfalto. Então, somos obrigados a ficar fazendo esses desviozinhos, passar por dentro das cidadezinhas. É bom, entendeu? Que a gente conhece. Passa por dentro, vê as casas, bonitas casas. E lugares bem interessantes. Bem interessantes. É até interessante para passar de férias. Mas o problema é que, quando a gente está trabalhando, custa, né, perde muito tempo passar devagarinho, a lombas. Lombas é lombada, viu, pessoal do Brasil? A gente fala lombas por causa que em Portugal fala-se assim. Casas com bastante detalhes em pedras. E a cidade de primeira. Rapidinho, né? Colocou segunda e saiu da cidade. Hostis. E já voltamos para a estrada. E aí na frente, entramos novamente na 121A. Essa estrada liga de Iru a Pamplona. A gente passa aqui para Pamplona. É um cortezinho, né, para não ter que ficar dando a volta. Pela 15, a gente dá esse cortezinho. Ela costuma andar bem essa estrada. É que agora, com essas obras, que está mesmo dificultando o acesso. E aqui tem um sobressalto. E voltamos na 121A. Como vocês podem ver, a faixa amarela. Estão em obras. Depois de tudo recapiado, tudo certinho, vai ficar bom. Vai voltar a ficar bom, né, que essa estrada faz-se bem. Provavelmente eles vão arrumar tudo no verão, né, para o inverno estar já toda preparada. Pois. E aqui esse caminhão acho que vai sair ali para despejar o cimento. Gente, achei bem interessante. Nós paramos aqui. Olha um pouco o tamanho do torresmo. Muito saboroso. Eu já estou provando aqui. Olha o tamanho dele. Bem carnudo. É a primeira vez que a gente vem em uma área de serviço na Espanha. Hum! Será que é bom demais? É bom demais. Vale a pena, ali, ó. Muito. Delicioso. E assim foi. Mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Se você ainda não se inscreveu no canal... Fala, gente, se inscreva. Dá o seu like, compartilha nas redes sociais, aciona o sininho, não esquece. Isso é muito importante. Exatamente. E também interage com a gente, mandando mensagem, né, Pri? Exatamente. Porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e enviar os nossos vídeos para você. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Beijinho. Tchau, tchau.